O bairro Bom Jardim, de acordo com as informações, é um dos bairros mais antigos aqui do município de Rolim de Moura, que tem aproximadamente mil habitantes, mil moradores aqui, e que estão passando por uma situação complicada. Os moradores aqui estão revoltados, porque as ruas aqui praticamente estão intransitáveis, cheio de buracos, enfim. Mas outra reclamação também é quanto a essa situação aqui, como vocês vão acompanhar nas imagens, há vários bueiros, a gente não sabe se é bueiro ou o que é, se realmente a intenção era fazer-se uma rede de esgoto aqui no bairro. Mas o que a população está questionando é que ficou aberto, a céu aberto, né? E isso traz riscos para as crianças, idosos, quem passa por aqui durante o dia. Então eles estão pedindo que realmente alguém tome providência e resolva esse problema, porque não é de hoje. Há dias, há tempos que eles estão reivindicando, buscando e sem saber realmente de que forma resolver essa situação. As ruas aqui do bairro, praticamente, Bom Jardim, estão todas assim. Praticamente de 20, 20 metros tem um bueiro assim aberto, um esgoto a céu aberto, que traz perigo para as crianças, como eu disse, e também para a saúde de quem mora aqui. A gente vai conversar com o Ivan Ferreira, que mora aqui no bairro Bom Jardim, que vai fazer a sua reivindicação e que vai falar um pouco mais da situação aqui do bairro Bom Jardim. O bairro tem muitas coisas para a gente falar, né? Que nem eu pedi para vocês virem aqui. Em primeiro lugar, essa parte. Essa parte aqui é uma área de lazer do bairro Bom Jardim. É a situação que vocês estão vendo. Essa é a nossa área de lazer que nós temos. Aqui dentro do bairro, existem dois times de futebol, porém, cada vez que eu vou jogar bola uma vez por semana com o meu time, eu pago R$100 por hora para jogar bola, sendo que nós temos essa área de lazer. Então, sempre eu bati em cima, tentei conversar com o vereador, tentei conversar com o prefeito, até inclusive eu tenho o número do prefeito particular no meu telefone. A gente manda mensagem para ele, é muito difícil para falar com ele, porque eu entendo também que essa pandemia, eles estão muito ocupados. Mas, em primeiro lugar, essa área aqui. O que a gente pede aqui? A gente pede o seguinte, manda uma aquinária aqui, limpa essa sujeira tudo, tira essa sujeira tudo daqui, aterra isso aqui para nós. Se fazer só isso que eles fazem para nós, eu vou convocar pessoas que gostam do esporte, pessoas que jogam bola, tem aqui desde criança de 7 anos de idade, até pessoas de 40 anos de idade que gostam do futebol. Então, eu vou fazer aqui, 30, 40 pessoas plantando grama aqui, nesse bairro. Nós vamos formar o campo. Se eles virem aqui limpar isso aqui para nós aterrar, nós vamos formar o campo. Outra coisa, aqui se um camarada roubar uma ferramenta, uma bomba de poço, ele coloca aqui dentro, ele esconde. A polícia não vai achar aqui dentro mais. Então, eu penso assim comigo, se isso daqui fosse de uma pessoa particular, e estivesse nessa situação aqui, a prefeitura vinha aqui com a caneta, metia a multa no cara. E nessa situação aqui, se a área é da prefeitura, quem é que tem que fazer essa parte de multar a prefeitura? Então, assim, a gente não está aqui para poder falar mal de prefeito, para falar mal de vereador, para falar mal de ninguém. A gente não quer isso, a gente não quer problema com ninguém. A gente quer resolver a situação do nosso bairro Bom Jardim. Mas essa rua aqui, ela está interditada, está interditada. Praticamente 90% das ruas do bairro Bom Jardim está intransitável. Se chover, nem trator passa. Para falar a verdade, se chover, nem trator não passa. Então, assim, a situação da buraqueira, que a firma veio aqui e disse que ia fazer o asfalto, né? Vieram aqui, falaram que ia fazer o asfalto, todo mundo ficou feliz, né? Porque o bairro Bom Jardim é um dos bairros mais antigos da cidade. Aí estão cavando, cavando, ponhando manilha, fazendo buraco, tudinho. A firma foi embora, já tem uns quatro meses que a firma foi embora, até hoje não voltou aqui para fazer nada. Então, aquela questão, se você cavar um buraco na frente da sua casa, para atravessar uma rede de água para dentro da sua casa, e você não tampar a valeta, você vai ser multado, não é assim? Então, da mesma forma, eu acho que essa firma que veio aqui fazer esse monte de buraco, eles também têm que ser multados. Eles têm que ser multados por quê? Porque eles cavaram os buracos tudinho, numa época que eles sabiam que eles não iam conseguir terminar o serviço que eles pegaram para fazer, né? Deixou o bairro na situação que está. Então, assim, eu estou falando aqui por quase 100% das pessoas que moram no bairro. Todas as residências, acho que uns 90% da residência, tem criança pequena em casa. Agora, imagina, a mulher está lá dentro de casa lavando louça, tem que estar de olho na criança que está brincando na frente da rua. Por quê? Cada casa praticamente tem dois, três buracos na frente da casa, com ferro de ponta para cima, né? Se uma criança cai num buraco desses daí, a gente já está numa situação de pandemia que está complicado para o nosso hospital, né? Cai uma criança que abre um braço, vai para onde? Vai para o hospital. Cai em cima de um ferro daquele, faz um buraco na barriga, vai para onde? Vai para o hospital. Então, acho que pelo menos para evitar essa questão aí, pelo menos tinha que dar uma tampada nessa buraqueira, né? Acabar com esses buracos feitos que estão aí dentro do bairro. Aqui tem mais de, se for contar, tem mais de 90 buracos dentro desse bairro tudo aí. Esses buracos que fizeram aí, dizem que é para rede de esgoto, mas eu não sei até agora. Fica a boca aberta desse jeito aí, só vai tampar, recheio de terra e vai tampar tudo isso aí.